O Angico de Bezerra é uma planta nativa das caatingas mais secas, como nas cidades pernambucanas de Petrolândia, Cabrobó, Floresta e Petrolina. O nome científico dessa espécie é Pipitadena moniliforme e ela é importante porque produz néctar para os animais polinizadores, especialmente as abelhas que participam do processo de reprodução de algumas plantas. A nutrição do Angico de Bezerra vem do nitrogênio presente no solo. Para capturar esse elemento, a planta conta com a ajuda de fungos e bactérias. O chá da casca do Angico de Bezerra serve como cicatrizante e também ajuda no tratamento da gripe. As sementes são distribuídas na natureza pelo vento e as que não são úteis para o desenvolvimento de outras espécies servem de alimento para alguns insetos.